Programa Comunhão apresenta Destrancando o Apocalipse, Sete Chaves Simples, com Alan Allen. Quando pessoas estudam o livro de Apocalipse, outras passagens bíblicas vêm na sua mente com igual curiosidade. Tipo Daniel capítulo 7 e aquela festa assustadora. Quando esta festa vai aterrorizar a humanidade? Que tal Daniel capítulo 9 e as setenta semanas? E um fim? Será que Daniel 9 vai predizer o final do mundo? Que tal Mateus capítulo 24 que fala dos sinais e um final? Será que está falando do final do mundo? Que tal 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o homem do pecado? E quando será o dia do Senhor? Algumas destas passagens estão bem associadas com o livro de Apocalipse. Enquanto outras destas passagens não tem nada a ver com a mensagem do livro de Apocalipse. Eu posso ajudar vocês a entender Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, Mateus 24 e 2 Tessalonicenses capítulo 2. E com certeza a mensagem do livro de Apocalipse que tem curiosidades lá dentro também. Tipo o número 666 de capítulo 13 ou 144 mil de capítulo 7. Nós podemos entender tudo isso junto. Programa Comunhão apresentou Destrancando o Apocalipse. Sete Chaves Simples com Alan Malley.